o povo agora um bom dia mesmo bom dia bom dia bom dia vem comigo é gente minha rotina hoje tô indo ali na casa do meu primo na roça mesmo ver se ele tá aí para cortar meu cabelo que ele eu tô a pessoa já é não é bonita já não é gatinha com cabelo na tragédia fica aparecendo um chupacado no cão chupar o manga aí tô indo lá agora ver se ele corta gente tô levando máscara vou botar já é porque eu não voltei só para falar com vocês rapidinho também aqui no caminho é isolado só tem mato 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 não tem casa aqui não mora ninguém é uma casa abandonada e enfim e aqui também não tem casos né aqui na comunidade nem por aqui não tem mas também nem por isso que eu não vou botar minha máscara né vou botar já vou falar aqui que vocês rapidinho aqui minha máscara vermelha ainda choque da chicabana babado e o álcool em gel aqui aí tô indo lá de todo o percurso que eu vou fazer é por isso que minhas pernas tá assim grossas perguntando nem o que é que você faz para as suas pernas tá assim maravilhosa eu ando a pele muito caminhada ó vou trilhar esse caminho aí vou por lá ó até chegar lá em cima aqui lindos urubus sobrevoando gente que tudo eles ficam brincando gente para ver quem pega um outro é babado olha que massa tudo aí vocês nossa né que longe eu já me canso só de olhar mas vocês acreditam que tipo é não demora muito não eu chego lá em 15 minutinhos 15 minutos eu tô lá brincando só pra derrecer vai hum hum mais tá aqui que nada que eu dou fio maravilhosa maravichado ai como se fosse que era um madrão bandido please on the fuck remember viu ai um design mas não é ruim não andar e a pé tão longe eu adoro fio Vou me fretando com os caras que passam na estrada de moto Cada blusinada é um flash Linda Tô de máscara já Tá vindo uma moto ali zoando Com a descarga berrada Os maloqueiros Adoram um maloqueiro com uma moto de descarga berrada A gente sobe em cima A gente empina o rabo, feia a bunda A gente se entorta todinha e some Já mostrei a vocês Aqui eu já tô em outra área É próxima a minha casa, mas não é pertinho Eu morava aqui Minha casa antiga Acho que já falei pra vocês, não sei Tem esse pé de casar, maravilhoso E aí naquele espéu de Mandacaru Era a casa, era a mesma ali, a casa era grandona Só que aí minha mãe derrubou a metade Porque ela morava só E aí depois eu nasci, ela deixou bem pequena Aí era aqui nesse espéu de Mandacaru, feia Na beira da estrada, minha filha Se fosse hoje, Ave Maria Mandei minha amiga a Forbes e me encontrar É o que menina? Eita, e aí fada? Cadê a máscara linda? Não acho Tá sendo que a senhora é imune e é fofa Fique dando risada Fada Chicabana, eu também quero uma máscara da Chicabana Vermelha Ok Tu quer uma, né? Eu quero Mulher, você vai sair de trás Tem um monte em casa É, né? Quando dá a volta, você dá o toalhão A garrafada É, eu não acho De touca, menina Vermuzinha do boy Maravilhosa Menina, tá com bundão, amiga Eu não acho Eu tô achando Só dando uma dessa quarentena, né? Fih, ó Não tem conta de nada pra fazer